e chamar um ídolo de infância, que é o Yuji Tamashiro, para discursar aqui ao apresentador durante três minutos. Só Deus sabe quando eu fiquei no telefone tentando ganhar um Playstation. Obrigado, Kim, pelo Playstation. Quero convidar aqui o nosso jovem, o vice-primeiro presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, deputado Nishimori, na figura de quem cumprimenta o resto da mesa. Ohaio, gozaimasu, mina-san. Vou treinar um pouco ainda no Nihongo. Costumo brincar que Nishimori é meu senpai aqui na Câmara dos Deputados. Somos dois únicos deputados niquês. Ressaltar, antes de tudo, nós conversávamos ontem sobre a grande contribuição da comunidade japonesa e do governo e do povo japonês para o Brasil, para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, desenvolvimento social do Brasil. Eu acho importante a gente listar, porque nós conversávamos ontem que o japonês, com todas as suas virtudes, tem um grande defeito. Ele trabalha, ele estuda, ele ajuda, mas depois ele não fala. A gente precisa falar, a gente precisa mostrar toda a contribuição da comunidade Nikkei e do governo japonês para o Brasil, porque os japoneses fazem questão de ajudar como se fosse uma mera obrigação. E a gente sabe que não é, que isso é fruto de uma grande amizade, que isso é fruto de uma grande parceria que os nossos países têm. Então é sempre importante ressaltar todas as conquistas que nós tivemos graças a essa história de cooperação. O complexo minerador de ferro, a agricultura no Cerrado, é um dos grandes marcos que agora também tem sido com tecnologia nipo-brasileira levado até para outros continentes. Nosso cultivo de soja também, com essa dimensão, jamais existiria sem a parceria com a tecnologia japonesa. Ontem aprendi também que até a maçã Fuji, em São Joaquim, em Santa Catarina também, hoje é o melhor lugar no mundo para se plantar maçã Fuji. Hoje é Santa Catarina e a gente tem esse orgulho, me lembro sempre, meu pai sempre comprou e hoje, aprendendo com meu pai, também sempre compro nos mercados a maçã Fuji para comer em casa. Até o sistema de TV digital também, que é de tecnologia nipo-brasileira e foi levado para todo o continente. Empresas como o deputado Vitor Lippe sempre ressalta a importância, tem uma presença forte das empresas do Japão em Sorocaba, em Dayatuba também não é diferente. A gente tem a presença da Toyota, da Honda, que são conhecidas, até é importante ressaltar, pela qualidade. A gente brinca que nunca viu nenhum carro japonês quebrado na estrada, com o pisca-alerta ligado. São empresas que são conhecidas pela sua excelência, pelo seu trabalho, que gera o emprego e renda aqui no nosso país. E todo o respeito e admiração que os Nikkeis, os primeiros Nikkeis conquistaram aqui devido ao seu trabalho duro, devido à sua honestidade, devido ao seu esforço em estudar, em trabalhar, em aprender a língua. Enquanto os primeiros imigrantes vieram aqui para o Brasil, já traziam manuais práticos de língua portuguesa para passar essa primeira barreira. E a gente sabe como é difícil aprender o português. É uma língua extremamente complexa, ainda mais quando você está vindo num barco, pegando uma tempestade durante dois meses, com um travesseiro de bambu. Com certeza não foi fácil para que os nossos ancestrais viessem e consolidassem no Brasil essa imagem de respeito, de amizade, de cultura que nós temos. Não é só, doutor Renato Ishikawa, eu sempre confundo se é o Ishikawa ou se é o Itikawa. É o Ishikawa. E Ishikawa, para além da comunidade de 2 milhões de brasileiros, nós temos toda a comunidade brasileira, que admira, que consome a cultura japonesa, que frequenta os eventos da comunidade Nikkei, que são mais de 7 milhões de brasileiros, que marcam a sua presença nos nossos eventos e que contribuem também, que consomem os produtos das empresas japonesas que estão presentes no nosso dia a dia e que, sem dúvida nenhuma, vão continuar a contribuir. O embaixador Hayashi-san chegou recentemente ao Brasil e é muito bem-vindo e tem feito um excelente trabalho já ajudando, já trazendo o apoio do Japão em catástrofes naturais que o Brasil teve recentemente. Também é importante ressaltar essa ajuda que o Japão sempre nos concedeu e muito também dessa popularidade do Japão no Brasil, graças a uma arte do qual eu sou muito fã, que são os animes, os mangás. Nós tivemos, o embaixador citou o Anime Summit aqui recentemente e que foi um grande sucesso. Até quando eu fui ao Japão, eu tive a oportunidade de conhecer o ministro Taro Aso. Ele me presenteou com um álbum de Dragon Ball. Eu havia dito para ele que, na próxima vez que nós nos encontrássemos, eu estaria falando em Hongô. Ainda estou longe, mas trabalhando para isso. E o próprio ministro Odawara-san, também, quando veio aqui ao Brasil, me trouxe uma action figure do Rufi, de One Piece, que também sou um grande fã e sou muito grato para ele, também, por ter me dado esse presente. Então, agradecer ao povo japonês, agradecer à comunidade Nikkei e a gratidão mesmo de todos os meus antepassados. No mês passado, minha irmã Juliana foi passar um ano no Japão trabalhando em Nagano-ken, que é a província da minha bachan, dos meus avós, do qual eu sou muito orgulhoso e que tenho muita vontade de um dia passar ali, pelo menos um mês, conhecendo as províncias japonesas e fortalecendo esse nosso laço de amizade. A gente ainda tem muito a avançar. A gente tem a questão dos vistos do Sanseis, dos Jionseis, do visto de turismo. Nós temos parcerias comerciais, também, para avançar na questão da carne, na questão das frutas. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai trabalhar muito para que elas avancem. Então, muito obrigado a todos. Arigatou gozaimasu. Eu vou pedir agora a licença para o Nishimori Senpai para quebrar um pouco o protocolo e chamar um ídolo de infância, que é o Yuji Tamashiro, para discursar aqui ao apresentador durante três minutos. Só Deus sabe quando eu fiquei no telefone tentando ganhar um PlayStation. Por favor, Yuji. Baixar aqui. É muito alto. Bom, estou bem feliz. Obrigado, Kim, pelo PlayStation. E é bem isso mesmo. No Japão, eu sou brasileiro. E no Brasil, eu sou japonês. Mas eu acho que, depois de tantos homens que passaram aqui, falaram sobre a nossa cultura, falaram sobre a nossa aliança, eu tenho aprendido mais e mais quando me aproximo realmente de quem eu sou. Eu sou, sim, essa mistura, Brasil e Japão. E no meio desse caminho eu tive grandes conflitos dentro de mim para entender quem eu era e entender o que eu estava fazendo aqui. Sou evangélico e tive grandes problemas também com a minha família sobre isso, pois a minha mãe não podia ter filho e meu pai, bem religioso, acendia sem cor todos os dias para o meu bisavô para que esse milagre acontecesse. Em poucos meses aconteceu. Eu nasci, quando eu nasci minha mãe até me rejeitou, falou que eu nasci com cara de velho porque eu nasci com a cara do meu bisavô. Confuso para mim, mas muito real para o meu pai. É uma loucura porque os religiosos e os evangélicos podem até me criticar por isso, mas nem que eu estude a Bíblia toda eu conseguirei chegar com uma resposta. Talvez eu não esteja pronto para essa resposta, mas o que eu preciso fazer é o que meu pai sempre me ensinou e trilhando os caminhos sozinhos, porque meu pai morreu faz um ano, eu aprendi que nós precisamos respeitar. Respeitar. Eu acho que o grande sentido desse encontro de grandes autoridades aqui é respeitar a cultura brasileira e respeitar a cultura japonesa. Eu acho que, com isso, a gente vai conseguir se comunicar ainda melhor com os jovens e aproveitando essa ferramenta que nós temos que é as redes sociais, eu coloco à disposição as minhas redes sociais, juntando todos os seguidores que eu tenho nas redes, dão 11 milhões de seguidores prontos para ouvirem e receberem o que nós temos. e eu acho que a coisa mais importante é isso, mostrar o porquê o Japão é uma potência e o porquê o Brasil recebeu tão bem o Japão. Através do respeito, experiência e alegria do brasileiro e a disciplina do japonês, com certeza construiremos um grande futuro para essa nação, para essa geração. Então, é uma honra. Eu tenho certeza que o pai estiver pode botar o professor para o Paulo. Se o pai estiver, ele está orgulhoso, não só meu pai, como meu bisavô, meu avô, e eu não tenho pretensão de ser político, eu não tenho pretensão de estar aqui direto, porque tem pessoas capacitadas para isso. Eu fui levantado para ser um comunicador e preparado pelo Silvio Santos e outros comunicadores. Eu sei o que eu devo fazer, é continuar me comunicando com essa geração e falando que, sim, nós precisamos ter orgulho de ser mestiços. Arigato gozaimashita. do Silvio Santos O que é isso?